Vai Thiago Salto que você deu Seu cabelo amortece Seu cabelo não né Sua bucha Me sai o airbag do carro Do corpo A massinha A massinha A mueba aí, natural, a mueba natural A mueba natural E aí O melhor formiga de estralo Formiga de estralo? Olha a formiga de estralo Deixa a curupirinha Para da caveira O resto está lá Mais formiga de estralo Estão lá atrás Vão Vão vem pra cá Fez um dente novo galera Dente de barro Quem vê vampo Esfilando de ouro na boca Mentira que é barro Eu deixo os barros além Eu nem posso Imagina Olha o filho de Emanjá Resgatando água aqui Aqui ó Cadê uma pedra? Cadê? Cadê? Calma Aqui é fila Pera aí Pera aí Com peixe Com peixe Com o dele Eu pago de ser sujo 50 rapaz Pega o bora ali A fila do sujo A fila do sujo para lavar o pé Aqui os zumbis dos Palmarican Curtindo o trepe Corre Pera aí Os zumbis dos palmarinos Olha a indiana vindo lá em cima A fila da viola fonte d'água, parece a fonte do sujo, pra todo mundo se banhar. O daqui veio, a abelha rainha aqui, veio um lixo, botou um lixão. A cara do de lá, ó. Vou colocar isso na nossa... Ô, desgrama a formiga. Formiga pra desgrama. Poxa, em cima da formiga. Ô, desgrama a formiga. Nossa muraia aqui com a espada. Esqueceu lá em cima. Ih, vai ter que buscar tururu. Ah, meu celular falando isso. Cadê? Será que tá aqui nesse saco, tem o meu? Meu! Meu... Meu! 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 A CIDADE NO BRASIL